A loja às vezes é muito bem iluminada, você veste aquela roupa, é uma roupa que você não usa normalmente, que foge um pouco ao teu estilo, mas você acha bacana, a pessoa do lado fala que você tá bacana, na dúvida você leva. Aí em casa você veste uma vez e fala, não, não é essa, tira, e vai deixando.